ae muito bom vambora, hoje vai se vou conseguir agora essa partida de crossfire esse é aquele né pra sniper pra sniper? iiii dois erões do outro bêbado eu não tenho nenhum de sniper eu vou tentar ficar invadindo a base dos caras o que é isso? a base deles aqui peguei de lado um boa boa nossa, outro ali nossa, muito caro ali tudo miado caraca peguei coxinha nossa não consegui completar o outro tem mais um tem mais um tem mais um cara aqui pegou, pegou, pegou pegou na faca o cara que isso? não matei ninguém velho eles não estão aguentando não 23 barra 7 opa, tem um cara em cima de mim peguei aqui embaixo só tô pedindo assistência só tô pedindo assistência olha meu frag só tu? olha meu frag pegar uns cara aqui, coxinha peguei aqui peguei aqui sniperzinho me viu virou 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 caraca tá aqui, tá aqui viou ô cara me viu o cara tá de metralha dorona acho ou é o nosso? a base só pega assistência arre vai, mais quatro e mais quatro a gente vê não sei o que que tá ganhando muita granada Cara, os caras passaram a morte Passaram bonito Ui, me pegaram 38, 39, mais um GG Meio de um lado Boa, boa, boa Joguei o suco essa cara Rapaz Só tu, peguei sua assistência Olha isso, olha isso, olha isso 30 caro na tela Olha só atirando, olha só atirei Atirou em 30 tipo no bloquinho Tá bom, pô, tá ganhando Agora eu acho que foi veterano Meu Deus Caral, o cara deitou ali Nossa, roubei, elite 3 Aê, veterano 1 Batei 7, caralho Achei que eu tinha matado a mãe, batei 7 Hum, isso aqui Essa aqui é boa Essa aqui é boa Esse é boa Avança e lei Tá, pá Mais alguém com a chifra Ah, com a chifra, mudou já o spawn dele Já mudou o spawn dele Já mudou o spawn como, tão rápido O cara não morre O cara não morre O cara tomou de HS e não morre, velho Que isso Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho O que é isso, coxinha? Nossa, o cara queima a roupa e roubando o tiro Embaixo de vocês, embaixo de vocês tem Difícil pegar um combo de 3 Que isso, velho Tem uma composta Sui Tá ligado, tá Toma Tomara que der pra ganhar ainda Nossa, velho Tá pegado Eu tô me sentindo medo Pô, atirou nos caras, os caras não morrem Pô, atirou nos caras Tem duas espionas pra ajudar Oh, mouse, não atrapalha O fio tá agarrando O cara vindo aqui Ah, o cara tá com aquele rambo, cuidado Cuidado, espotei A gente tá acarrando aí Essa aqui deu ruim pra nós Que isso, o cara puxou Que isso, 30, 40 Olha o que me puxou ele Matei um morriboto Veio o cara O cara é de 12 Cuidado na direita Tem um cara na casinha Tem dois Boa Peguei ele ali Opa, já estão lá na nossa base Que isso, tá rápido Tem um cara que parece que faz maratona Ele corre pra caralho Tem um cara que parece que faz maratona Ele corre pra caralho 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 Aqui é pra nós dois ali Tem um cara que faz maratona 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 O cara não dava de um jeito Pô, ele tava andando muito rápido É, pô Deve ter alguma coisa daquele que ele desbloqueou, olha lá É um peso leve, pô Isso aqui, por isso eu assisti É, eu sei que eu comperei o ponto Caraca, faltou dois pontos, velho Deve ser a cana Matei sete Quase bloqueando essa arma aí, Maria Dá pra ir esse, mano Um bom golito É o ministro esse lá, porque é o ministro Já vi o cara dele Hum, tem vários, tem vários, tem vários Levei um, tem outro Boa Tem mais, tem mais Minha mano atirou, velho É, a casinha também não é ruim, não É a casinha Duas assistências seguidas, meu deus Ela pula muito, mano Caralho, ela é muito boa, cara Ué, cadê os caras já? Ela mudou de novo? Tô na casinha do alto Tô na casinha do alto Tem um cara lá no fundo de Snipe Como é que o cara foi lá, velho Deixa eu calar, ó Tá lá no topo Acertei um monte de tiro nele Jogou uma granadinha A granada foi lá nele Hum, só que ele não matou Vou puxar isso, né Ah, não Agora Tá, na casinha aí Peguei ele Peguei ele Caralho, eu tô meio perdido aqui Cadê os caras? Eu vou espotar Tecalhando essa casa Em cima dela Ah Acabou a bala Que mentira Ei, tô entrando na minha frente Pode pegar o novo, posso? Não, pô Mas pegou em tu E voltou Ah, a costinha Nossa base, ó A costinha Quer dizer, acho que é a base deles Vai, 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 só mais três, só mais três Que mentira Tenha uma casa Boa Acho que foi eu Não, foi não Não, foi não O cara saiu correndo ali, velho Não tem tanto dano Ele tinha foguete Tá, deu medo Pobá Veterano do... É, tô na metade do veterano já Quase leva vinte e dois Opa, debloquei essa onzezinha Onze de Deus Ela é boa vinte É, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado dessa partida também Partidinha foi boa Estamos no veterano já Então, veterano Quase é veterano dois Se vocês estiverem gostando do co-op Deixa nos comentários aí, cara Qualquer coisa a gente volta a jogar solo também Demorou? Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau